Bom, aproveitando que a gente está aqui no Ponto Chique, eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que aconteceram comigo no final da década de 50, 60, que eu acho que vale a pena. Eu vinha com meus pais muitas vezes aqui no Cine Olido, muito próximo daqui, para assistir filmes da época, tipo benhuros, 10 mandamentos, e algumas vezes a gente vinha aqui no Ponto Chique comer o Bauru. Para nós era uma festa, era um final de semana fantástico. E lembro também na década de 60, quando eu estudei no Liceu Coração de Jesus, eu vinha da Moca de Bund, até aqui próximo, que o Liceu é aqui do lado da antiga Estação Rodoviária, e muitas vezes eu passava com uns amigos aqui do Liceu para comer, a gente falava assim, vamos numa bauruzada, a gente ia comer bauru aqui. Juntava a mesada um pouquinho e conseguia comer um bauru aqui. Então era uma coisa fantástica. Mas o importante mesmo é que esse aqui é um ponto chique, porque aqui era toda a chiqueza de São Paulo estava aqui. Então a gente tem aqui o Cine Olívio, o Cine Marrocos, tem a clube de dança, como o Taxi Dancing Avenida, que era aqui próximo, onde as pessoas comprava ingressos para dançar. E um fato muito curioso desse momento do Taxi Dancing, era que tinham dois irmãos que o pai não gostava de música e não gostava que eles dançassem. O que eles faziam? Eles saiam de sábado de casa, vinham juntos para cá, cada dia não entrava por uma porta, ele por uma entrada e ela pela entrada das mulheres, e aproveitavam, comprava um graxo e dançavam entre eles, para o pai não pegá-la dançar, porque o pai odiava música e odiava dança. Então aqui eles se divertiam de uma forma bastante interessante. E eu tenho uma recordação muito bacana desse centro, porque parte da minha infância, parte da minha adolescência, eu vivi aqui nesse bairro, porque estudei aqui e vim aqui. Então para mim estar aqui hoje no Ponto Chique, podendo falar um pouquinho da minha vida e um pouquinho do Ponto Chique, é super importante, porque me traz lembranças fantásticas. Eu podia ficar falando aqui mais de uma hora.